Se fez no meu coração Lá um susto e mais Eu me Juro que não tenho mais Se disser no meu coração Lá um susto e mais Lá um susto e mais Allô, allô De esquecer a conversa Allô, allô Allô, allô, allô Allô, allô Se fez no meu coração Lá um susto e mais Eu sou um susto e mais Se eu sou um susto e mais O que é isso? É, te manda com ele, sacana, Tim! É! Te estrape, não me amarela Em nome de Pezinho Produções, NGS Produções, é mesmo Se apaixona por você Não é justo quando me amarela Juro que eu brinco mais Não se disser, não me amarece, não me amarece Alô! 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 Te esquecer, não me amarece Alô! 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 Obrigado.